E aí, galera! Meu nome é Thais, aqui do canal Thais Tutoriais, e eu estou voltando para gravar para vocês mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, você vai aprender onde fica a lixeira do Google Fotos. Então, eu vou te ensinar como que você localiza essa lixeira para você poder excluir alguma foto ou vídeo que você mandou para lá, que você excluiu no Google Fotos, ou para caso você queira recuperar algum vídeo ou alguma foto que você excluiu lá do seu backup do Fotos. Então, eu vou mostrar para vocês em três minutos como você consegue localizar e como que funciona para você recuperar ou excluir permanentemente algum arquivo que esteja lá, tá? Então, primeiro você acessa o aplicativo Fotos, né? O meu fica aqui nessa pastinha com os outros aplicativos do Google, ó, Fotos. E aqui tem o seu backup, né? A sua lista de backup. Para a gente conseguir acessar a lixeira, a gente precisa acessar a biblioteca do Fotos, tá? Então, aqui embaixo tem essa barrinha de ferramentas aqui e você vai tocar aqui em biblioteca, ó. Clicou, ele te dá aqui alguns álbuns que você tenha, né? E a opção que a gente precisa, que é a opção da lixeira, ela já está disponível aqui para você acessar ela. Então, você pode tocar em cima, ó. E aqui já mostra o seu arquivo da lixeira, tá? Então, tem uma informação muito importante aqui que basicamente é que os itens que forem exclusos, né? Que vierem aqui para a lixeira serão permanentemente excluídos após 60 dias. Então, isso aqui de 60 dias são para os que estão em backup. Os que não estiverem em backup serão excluídos em 30 dias. Então, leia isso aqui que é importante, tá? E agora para você selecionar qualquer arquivo que tem aqui, você toca e segura, tá? Aqui embaixo vai te dar duas opções, excluir e restaurar. Aí você faça como desejar, né? Ou você exclui ou você restaura. Para você apagar tudo, você simplesmente vai selecionar tudo, né? Arrasta para baixo ali e vai selecionando todas as opções. Depois, clica ali no excluir, tá? Que ele vai te fazer uma perguntinha aqui, excluir 12 itens. Dois itens de 12 estão armazenados no seu dispositivo. O Google Fotos precisa da sua permissão para excluí-los. Aí você exclui caso você deseje, tá? Então, é isso aqui, galera. Quem tiver qualquer dúvida, pode colocar nos comentários e quem gostou desse vídeo, já deixa o seu like, a sua inscrição no canal também e não se esqueçam de ativar o sininho para vocês receberem as notificações dos próximos vídeos do canal. Por hoje é só e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!